Salve, salve galera do canal Edilio Andrade Chuva agora tá chegando com vontade, viu? Acabei de ter informação que Itaguatinga tá sob forte chuva Região do Recanto da Zemans, Gama também Olha o tempo aí como tá fechado Monitorando aqui E a chuva chegou galera Ele tá apertando, viu? É isso aí galera, valeu Sexta-feira chuvosa Tamo junto, forte abraço